Em três anos de funcionamento, a Vara da Saúde de Mato Grosso já recebeu mais de 10 mil processos. O fornecimento de medicamentos, insumos, internações e realização de cirurgias estão entre as maiores demandas. Para garantir ainda mais eficiência, rapidez e assertividade nas decisões, o Comitê Estadual da Saúde do Judiciário Mato Grossense e a Escola Superior da Magistratura realizar um webinário para tirar dúvidas sobre o funcionamento e trocar experiências sobre a competência da Vara, com foco no atendimento ao cidadão. Nós temos o Núcleo da Saúde, que é um corpo de servidores concursados e também com servidores comissionados. Nós temos o NAJ, que são servidores da Secretaria de Saúde, que prestam serviço aqui dentro da Vara. Eles trabalham aqui dentro da estrutura do fórum aqui de Vaz da Grande. E durante o webinário, a coordenadora do Comitê de Saúde, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, anunciou que o Poder Judiciário de Mato Grosso vai sediar o Congresso Nacional da Saúde em julho deste ano. O conselheiro Richard Paikin, ele é um conselheiro do CNJ que cuida da saúde, ele que é da saúde. E ele nos escolheu para fazer o Congresso Nacional de Saúde, do Direito Sanitário. Legenda Adriana Zanotto